Como alterar o tamanho da imagem com o aplicativo Fotos Microsoft, mais conhecido como visualizador de imagens. Eu tenho o meu arquivo, arquivo de imagem, a imagem do canal e eu quero aumentar para utilizar essa imagem como foto de perfil do Facebook. No Facebook o tamanho exigido, o tamanho mínimo é 180 por 180 e essa imagem ela tem 160 por 160. Eu vou abrir o visualizador, eu tenho o visualizador aberto, eu tenho o tamanho 161 por 161 pixels. Na parte superior eu tenho essas três bolinhas. Redimensionar imagem, eu posso redimensionar em pixel, que é o formato de imagem e porcentagem. Largura e altura, então vou selecionar, colocar 180, altura 180. Alterou para 181, sem problema algum. Qualidade, 100%, uma qualidade alta, tipo de arquivo PNG, mas eu posso trocar, formato, 4 formato, JPG, PNG, TIFF, PMP. Vou deixar como PNG. Atual, 161 por 160 e o tamanho. Novo, 181 por 180 e o tamanho. Botão salvar. Abre o local aonde você quer salvar, eu tenho o meu arquivo, logo do canal, 24, nome, foto, perfil, Facebook. Salvar. Vou abrir o local aonde contém a imagem. Eu tenho dois arquivos, vou aplicar um zoom. Do lado esquerdo, eu tenho a foto onde eu alterei o tamanho, 181 por 180. E do lado direito, eu tenho o tamanho com 161 por 160. Observe que, ao posicionar o ponteiro do mouse, pode ver que o tamanho já é maior. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.